No começo do mês, Maria das Graças passou um sufoco depois que o carro apagou em meio a um alagamento no setor oeste. Eu fiquei parada e lhada durante uma hora mais ou menos. E aí eu não tinha como sair do carro, não tinha como pedir socorro, e eu fiquei apavorada e a água inundando o carro. O que ela não imaginava é que a dor de cabeça estava só começando. Eles iam abrir o motor para ver o que tinha acontecido. E aí eu resolvi que, como ia mexer no motor, eu gostaria que ele fosse feito isso na concessionária da minha confiança. O que eles alegaram? Que provavelmente a concessionária teria um valor superior ao que a seguradora iria cobrir. Esse vídeo gravado pela filha de Maria das Graças mostra a conversa com o funcionário da seguradora. Eu não tenho o direito de escolher que o meu carro seja arrumado na concessionária? Desde que dê acordo entre as partes... Não está dando acordo da minha parte, porque vocês estão insistindo em arrumar o meu carro numa oficina e eu quero concessionária. Esse advogado explica que o cliente tem o direito de escolher uma oficina de confiança. O máximo que pode acontecer é assinar um termo de responsabilidade dizendo, olha, eu assumo sob minha responsabilidade o risco de contratar com uma... De contratar, não, de levar o veículo a uma concessionária ou uma loja que não seja aquelas credenciadas pela própria seguradora. Antes de ser trazido aqui para essa oficina, o carro ficou parado em outro local por mais de 10 dias sem receber nenhum conserto. Aqui na parte interior, o estofado, o carpete, tudo ainda está úmido e o mau cheiro é forte, porque não passou por nenhuma higienização. Aqui na frente, vou mostrar o motor do carro. Está todo sujo ainda porque a água chegou até essa altura. E nenhuma peça até agora foi desmontada, né, Maria da Graça? Não se sabe ainda o que aconteceu, porque a seguradora ainda não autorizou a oficina a mexer no veículo. Como que fica? Não, a seguradora ainda não autorizou a concessionária a mexer no veículo e fico eu aí procurando, né, tentando a solução e aguardando. E fica sem carro por enquanto, porque ele só libera um carro reserva quando souber o que tem aqui. Só libera o carro reserva quando souber o problema, né, quando autorizar o serviço. A foto mostra o carro parado embaixo do sol há mais de uma semana na oficina indicada pela seguradora. O advogado explica que o cliente que se sentir lesado ainda pode pedir indenização por danos morais e materiais. A própria prefeitura também pode ser responsabilizada pelos danos causados ao veículo por causa do alagamento. O poder público, ele é obrigado, ele é responsável por dar o correto destino às águas pluviais, fazer o correto manejo, o correto escorramento. E quando ele deixa de fazer isso, ou seja, quando ele se omite dessa responsabilidade, ele assume naturalmente a obrigação de reparar o dano que causou. Caso essa resposta venha de modo negativo ou não seja satisfatória, eu recomendo, eu acho que a saída de fato é o poder judiciário. A média de chuva esperada para o mês de abril já atingiu o dobro. Tanta água trouxe transtornos para muito motorista. E atenção, porque a previsão é de mais chuva para os próximos dias. Teremos bastante chuva no final da tarde, início da noite, só que a partir de agora elas vão se centralizar mais na região norte do estado e na região oeste. A região central pode ocorrer algumas pancadas isoladas e algumas podem ser até mais fortes.